Se o preço de fábrica já era bom, imagine na liquidação de fábrica Giorgio Nicoli. São mais de 50 modelos de camas, complementos, armários e colchões, em 3 pagamentos pelo preço à vista. Cama Infanto Juvenil modelo Mônaco, 3 de 2,690. Cama de casal modelo Zeus, só 3 de 3,990. Liquidação de fábrica Giorgio Nicoli, só nas lojas Giorgio Nicoli. Aproveite! Aproveite!